Meus caros, que dia maravilhoso que foi ontem, domingo, na Paulista. Vocês podem ver que a minha voz já era. Acabou a minha voz. Ontem eu estive em dois caminhões aqui na Paulista, eu estava chegando no terceiro para discursar, mas a minha voz acabou completamente. Eu não vou falar muito nesse vídeo aqui, eu vou colocar o meu discurso na Paulista, para quem não esteve lá, posso ouvir também o que eu tinha a dizer ontem para os milhões de brasileiros que estavam aqui na Paulista. Gente, que movimento maravilhoso que nós conseguimos fazer. Foi um negócio simplesmente sensacional. Nós enchemos as ruas sem o MBL, com a pressão da mídia contra, com os deputados que não estavam nos ajudando, exceto alguns que estavam nos fazendo uma força imensa para ajudar as ruas. Nós fomos lá, de fato, com o movimento popular. Eu aqui no YouTube, o Nando, o Daniel Lopes, o pessoal do Hipócritas, o Spire, todo mundo contribuiu para isso. Foi uma manifestação que surgiu da internet. Claro, teve alguns movimentos envolvidos, sim, mas foi uma coisa muito mais popular do que qualquer outra coisa. O Brasil está vivo. É isso que eu quero comemorar com você, que o Brasil está vivo de novo. É um momento de alegria, alegria imensa. Você vê gente tão heterodoxa, né? No mesmo caminho que eu, estava lá o Oscar Maroni, o dono do Bahamas, aqui do Puteiro, aqui em São Paulo, onde eu estou agora. Eu, que sou, vamos dizer, um dos líderes aí do movimento laical brasileiro, um líder espontâneo, vamos dizer assim. Estava um pessoal liberal, um pessoal espírita, estava todo mundo junto, discursando no mesmo lugar. Essa é a maravilha do Brasil. A verdadeira diversidade, a verdadeira tolerância. Meus caros, parabéns para você que foi à rua. Parabéns a você que não desistiu. Parabéns a você que acreditou e desceu às ruas e tomou conta da terra brasileira que é nossa. Nós construímos esse Brasil e nós vamos cuidar dele até o dia da nossa morte. Até o dia da nossa morte. Meus caros, obrigado para você que foi às ruas. Eu não posso mais falar. Eu vou colocar o meu discurso agora para você ver. E vocês assistam a maravilha que foi. Antes disso, só, não esqueça de curtir este vídeo aqui, compartilhar, deixar o seu comentário. E também, eu queria mostrar para vocês uma coisa que aconteceu aqui na Paulista. Que foi milhões de pessoas gritando O Olavo tem razão. Todo mundo conhece a frase, não conhece? Vamos dizer que frase é essa? Não, não, não. O Olavo tem razão. Vamos, vamos, vamos. O Olavo tem razão. Vamos, vamos, vamos. O Olavo tem razão. E também Copacabana. Copacabana, a mesma coisa. Todo mundo, uma multidão de milhares de pessoas agradecendo o professor Olavo. Sou pioneiro nesse movimento aqui que intelectualmente errou boas portas e permitiu isso aqui começar a acontecer. Olavo de Carvalho. Muito obrigado, Olavo de Carvalho. Olavo, muito obrigado. Olavo, muito obrigado. Então, professor Olavo, em nome dos brasileiros, muito obrigado pelo que o senhor tem feito por nós. Deus o abençoe. Deus lhe deu muitos anos de vida, muita sabedoria, para ajudar o Brasil e ajudar a nós aqui. Nós precisamos do senhor. Fique com o meu discurso na Paulista. Obrigado, Brasil. O Brasil é dos brasileiros de volta. Nós não vamos desistir jamais. Boa tarde, Paulista! Olha, eu estou surpreso que eu não vejo ninguém de vermelho. Eu só vejo bandeira nacional aqui. Eu não vejo bandeira da CUT. Eu só vejo bandeira do Brasil. Eu só vejo propostas. Eu não vejo ninguém contra nada. Eu quero reforma da Previdência. Eu quero pacote anticrime do Moro. Eu quero os ministérios do jeitinho, tim-tim por tim-tim, do jeito que o Bolsonaro quis. Bandeira jamais será vermelha. A nossa 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 bandeira jamais será vermelha. É lindo demais ver o Brasil aqui. O Brasil profundo. Antes de vir a esta manifestação, eu estava em Londrina. Fui fazer essa camiseta modesta, pequenininha, do tamanho da minha barriga, e encontrei um pedreiro lá no centro de Londrina, que 20 anos tinha sido pelego do PCdoB. E hoje ele disse, eu estou aqui no intervalo do meu trabalho para fazer camiseta em favor do Brasil. O Brasil profundo acordou. Não é gigante, não. É o brasileiro que está acordado. É o brasileiro que não aguenta mais um centrão vazio, um centrão corrupto, que não quer mudar nada. Quero usar umas lagostinhas e achar que nós vamos ficar felizes. Eu quero saber, alguém almoçou lagosta aqui? Alguém tomou vinho com quatro selos de prêmio importado? A gente come feijão com arroz, porra. Isso aqui é Brasil. Nós mandamos isso aqui. O nosso recado é claro. Se não mudarem, nós vamos estar aqui todo domingo. Todo domingo. É assim que funciona. Esse povo só teme vocês. Eles só temem o povo. Onde está escrito na nossa Constituição todo o poder é marado povo. E lá está dito que o exército, através dos seus representantes eleitos, mas, como eles, que foram eleitos para nos representar, não estão nos representando, nós iremos exercer, como diz a Constituição, diretamente! Digam diretamente! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Olha, querem fazer o Brasil ser submisso a um tal de Nhonho! Nhonho não! 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 Olha só! E nem vem me dizer que eu sou gordofóbico, hein? Olha aqui! O Nhonho foi eleito com 74 mil votos. Mas eu conheço um homem que tomou uma facada pelo povo e que ganhou 58 milhões! É este homem que o povo deve ouvir. É este homem que o Congresso vai ouvir. Mito! 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 poderá se corromper e nem ser corrompido. Bandido, serás preso e não serás solto em seguida. Vai ficar na cadeia, vagabundo. Quinto mandamento, serás delatado pelos seus amigos. Sexto mandamento, serás perseguido pelas forças policiais sem misericórdia. Quem mata, quem rouba, tem que ir para a cadeia. Não tem que ser solto pelo sapão do STF. Olha aqui, agora, mais um, sétimo mandamento. Bandido, não encontrará mais as suas vítimas indefesas. Não vai mais, não. Agora a gente vai poder se defender. Bonito, um lado está só armado. E a gente vai tocar o imédio de um John Lennon? Nem fudendo. Olha aqui. Oitavo mandamento. Vais morrer, vais morrer, bandido, em qualquer confronto com a polícia. Nono mandamento. Vais morrer pelas mãos daqueles que vocês querem vitimar. Nós. E décimo mandamento são os vagabundos que querem destruir o Brasil. Vocês terão seus bens confiscados. Roubam uns dos outros e não querem ficar gostosinho no seu lugar. Negativo. O Brasil inteiro está aqui na Paulista, está no Rio de Janeiro, enchendo as praias de Copacabana, enchendo Maranhão, Belém, em todos os lugares Curitiba, para dizer sim pelo Brasil e não para esses vagabundos que sequestraram o nosso país. Deus acima de tudo. Lula ladrão! 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 Que hora vem nessa manifestação cheia? Ver as calçadas lotadas, não tem mais lugar para ficar aqui? Está cheio até onde eu posso ver, meus caros. Isso é prova de que nós não precisamos de movimentinhos aí, incitando as pessoas da rua. Nós precisamos de pessoas que estão submissas à verdade e que falem ao coração do povo. É por isso que vocês estão aqui, que nós precisamos no Brasil. Muito obrigado! Viva o Brasil! Valeu, meu amigo! Pessoal, não é que vão ouvir. Valeu, meu amigo, 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 meu amigo